Fala aí meus caros players, tudo bem com vocês? Aynor Games aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu trago pra vocês aí o vazamento dos games de janeiro da Plus Da PSN Plus de janeiro de 2022, galera Vamos dar uma olhada aí quais os games que vão sair da Plus para PS4 e PS5 Chega de enrolação, bora pro vídeo Esse vazamento aí tá sendo notificado, noticiado em diversos sites Por exemplo, meu Playstation, entre outros Divulgaram aí, acharam o vazamento e estão divulgando aí que os jogos são Dirty 5, será para PS4 e PS5 Outro jogo também foi o Deep Rocket Galactic Também será para PS4 e PS5 Só que dessa vez o PS4 terá um jogo exclusivo Simplesmente só pra ele, não vai ter a versão de PS5 Vai ser o Persona 5 Strikers Vai ser exclusivamente para o PS4 na Plus aí Então eles estão dando essa moral pra geração antiga Mas já deixa aí nos comentários, galera, o que você achou dessa lista? É o melhor de janeiro? Qual o game que você acha que deveria ter vindo nessa Plus de janeiro? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like E a sua inscrição, que ajuda bastante o canal Eu te recomendo mais vídeos como esse E não se esqueçam também que por enquanto a Playstation não confirmou Como ela nunca confirma nada, nenhum vazamento eles confirmam Porque a empresa não quer essa imagem de que não consegue reter informações Não consegue conter os vazamentos Então dificilmente eles vão confirmar algo mesmo A gente já tendo esse vazamento aí E cabe a nós esperar até janeiro pra termos certeza Mas o que vocês acharam dessa lista aí? Qual é a lista de vocês? Deixem nos comentários É isso, valeu!